Digno de todo louvor Que habita no alto e santo lugar Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Aclamarei teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Oh Santíssimo Grandiosíssimo Digno tu és De toda adoração Me rendo aos teus pés Oh Santíssimo Oh Santíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar teu nome Senhor te bendizeu Senhor te bendizeu Legenda Adriana Zanotto